Filipe, vai, vai, se eu cair... Ai, meu Deus, é muito sinistro, dá muito medo, dá medo de você... Filipe, você tá bem? Filipe, você se machucou? Vai, cinco! Oi, galera! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma coisa que nunca fizemos antes. Uma coisa épica aqui na Mansão Kids Fun, vamos ver se a gente consegue transformar a nossa escada em um... Escorrega gigantesco, galera! Vocês sabem que aqui na Mansão Kids Fun tem várias escadas e nós vamos transformar em um escorrega. Será que vamos conseguir? Não sei. Mas antes de tentarmos, deixa o quê? Deixa o quê? O seu like! A nossa meta de likes pra esse vídeo é 80 mil likes, capricha no like aí embaixo, porque nós vamos nos arriscar hoje, temos que descer uma escada com um escorrega improvisado. Tomara que dê muito certo, galera. Já capricha no like, se inscreve no canal também. Por quê, Rafa? Por quê? Porque nós queremos chegar a 15 milhões de inscritos. Então se inscreve em fazer parte da nossa galera. A gente tá conseguindo, a gente tá conseguindo cumprir a nossa meta. Estamos cada vez mais próximos, mas nós não podemos parar. Contamos com a ajuda de todos vocês. Chama a família, chama o pai, chama a mãe, chama o tio, chama o primo, chama o avô, o colega do colégio e pede pra se inscrever no Kids Fun. Então vamos logo começar essa loucura aqui, né? E se você quer assistir... Se prepare! E vamos nessa! Bom, Rafa, o que nós vamos usar pra fazer esse escorrega além do papelão? Fita. E também talvez colchões. Colchões? Colchões pra transformar o escorrega numa coisa assim, sinistraça. E segura. Segura. Deixa cair e bate no colchão. É, acho que sim. Então vamos fazer isso? Vamos lá, vamos tentar logo, né? Antes que a gente fique cansado e não consiga. Ah, então vamos, vem. Ó, nós viemos aqui pegar os papelões. O Luiz tá pegando, tem bastante. Tem até daquela casinha que a gente construiu, não sei se vocês viram. Vamos usar? Vamos usar, ué. Esse é bem grande. Ai, tô com medo de sair barato, eu vou sair de perto. Ó, acho que não vai sair barato não, gente. Será, galera, que não vai sair barato? Eu tenho muito medo de barato, eu tenho pavor. E aí eu tô um pouco de medo aqui, ó. Tô olhando um pouco distante. Lembra pra mim que a gente tá onde agora? Na casinha doce? Na casinha dos faces. Só que tá de dia. Então tá tranquilo, porque Felipe tá pegando muito papelão hoje. Pra conseguir carregar isso tudo. Olha isso. É muito papelão. É muita coisa. E lá vamos nós. Ui! Ui! Vai, Felipe, vai! Galera, nós pegamos também, ó, o colchão pra colocar aqui e amortecer a nossa queda. Então esse colchão vai ficar aqui e tem um outro lá embaixo, ó. E vamos começar a montar o nosso escorrega gigante aqui na escada. Olha que legal, que eu vou botar o papelão assim, ó. E olha, já tá com o formato de escorrega, tá vendo? Já tá. Gente, nós já temos duas fases aqui de papelão. Nós vamos fazer quantas vezes isso, né, pra entupir o papelão até lá embaixo, Rafa? Ai, não sei. Tem que ir fazendo até conseguir. Eu acho que a gente deve botar duas camadas. Vai ter muita proteção. Pra ficar bem grossinho, pra gente não encostar na escada de jeito nenhum. Eu também acho. E, ó, nós trouxemos fita também. Aí com a fita, a gente vai pegar e vai, ó. Ai, gente, tá difícil, hein, tá vendo? Ah, Rafa, tem que subir pra lá. Não vou conseguir. Tem que pisar no degrau, mas não tem degrau, ó lá. Como é que eu vou fazer isso, Felipe? Difícil, né? Nossa, é muito. Pega lá embaixo, vai, tica o máximo. E aí eu vou prender aqui, ó. Prendi aqui e você prende lá. Tá. Passa e se estica bem. Isso. Acho que foi, hein. Tá preso. Bom, gente, parece bem seguro aqui, ó, com duas camadas. Só falta agora a gente prender um pouco desse lado aqui, Rafa. Como que vai fazer desse lado? Será que se a gente colar na parede vai arrancar a tinta? Eu acho que não, mas eu acho que não vai prender. Eu acho que vai ficar solto. Será? Acho que prendeu, hein. Você acha que tá preso? É, aparentemente tá bem preso, galera. Então vamos continuar formando as camadas. Eu não sei como eu vou descer. Porque, olha só, já começou a formar o escorrega e tá difícil pra acessar. Olha isso, galera. Eu acho que eu vou descer escorregando mesmo. Felipe, me ajuda. Tu vai escorrega já? Ué, mas como é que eu vou fazer pra descer? Cuidado, hein, amor. Tô com medo. Opa, vai, foi. Pronto. Aqui tem mais, ó. Mais papelão que o Luiz trouxe. Ó, mais uma camada. Bota dois pra ficar forte. Assim, agora tá ficando bem legal. Eu tô achando legal. E vai até lá embaixo. Lá embaixo tem outro colchão. Eu vou descer enquanto o Luiz monta ali pra pegar mais papelão, que tem bastante. Eu espero que seja o suficiente. Porque vocês sabem, né? A gente tá em quarentena, então a gente não tem como sair pra comprar. Isso era tudo que tinha aqui em casa. Ó, tem bastante. Eu vou levar mais pro Luiz. Tem essas placas aqui. Que elas são bem fortes. E bem gravadas. Então eu vou levar. Bom, gente, até agora eu acho que tá dando certo. Eu já tô com vontade de escorregar, né? Mas tem que montar tudo até lá embaixo pra gente começar a escorregar. Tô ansioso. Já tem a segunda camada pronta e tá com forma de escorrega. Olha ali. Parece mesmo. Tá com muita forma de escorrega. Então vamos colar mais essa daqui, a terceira camada. Bora. A primeira parte tá quase pronta. E eu acho que a gente já pode começar a fazer os testes. Eu vim aqui pegar uma almofada pra ver se ela consegue escorregar. Vai ser a nossa primeira cobaia, claro, né? Não vai ser a gente. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar pra vocês também como é que tá. E aí, Luiz? Acabei de colocar aqui a última camada no primeiro andar de escorrega. Olha só como é que ficou. Uau. Joga a almofada pra gente ver. Ó. Ó, a almofada é leve e tá descendo com pressão. Imagina, gente. Isso daí vai dar ruim, meu amor. Será? Sério, a gente vai dar de cara na parede. Vai descendo aqui. Então vamos botar esse colchão aqui. Não, calma. Vamos ver como é que vai ser. Bota em pé o colchão, então. Não, deixa assim mesmo. A gente coloca mais almofadas aqui assim. Vamos ver no que dá. Agora a gente vai preparar essa segunda parte, é isso? É, a segunda parte. É isso aí, galera. Eu espero também que a gente não dê de cara na parede, porque seria muito dolorido, né? E tem que pegar algumas coisas. Eu tive a ideia de a gente descer o escorrega dentro daqueles... Como que chama? Colchão de... Colchão? Como que chama, Felipe? Esse saco de dormir, pra gente ficar mais protegido. Então eu vim aqui pegar. Vocês sabem como a gente costuma acampar? A gente tem esses sacos de dormir. Olha só, fica aqui dentro. Ah, e também tem isso aqui, ó. Que a gente pode usar. Deixa eu levar. Saco de dormir. Ó, o Luiz tá prendendo aqui em cima, pra ficar bem presinho e a gente conseguir aconregar. Eu falei pra vocês e trouxe o saco de dormir, pra gente não se machucar. Ele é bem fofinho. E olha ali a Rafa terminando a segunda camada de papelão. Já tá bem firme. Tá difícil. Bom, gente, mas a princípio eu acho que tá dando certo o nosso tobogã aqui na nossa escada, né? Tá dando certo. Aquele ali é bem alto, que já tá pronto praticamente, tá vendo? Depois a gente vai reforçar um pouco. Ele já, tipo, já tá bem alto e pronto. Esse daqui é o segundo, né? Um pouquinho mais baixo, mas ele é mais íngreme. Então vai ser mais sinistro descer aqui. Eu também acho isso. Porque ele é mais assim, ó. Parece que a queda... É maior. É maior. Com certeza. Eu tô fazendo pra ficar bem preso. Pra gente conseguir descer e subir várias vezes. E olha só, gente, a nossa segunda camada também já acabou. Olha como é que ela ficou. Vou jogar. Um, dois, três e... Será que a gente vai descer nessa velocidade? E olha só, também dá pra fazer isso aqui, ó. Isso aqui é muito difícil, galera. Olha, ela desce com muita pressão. Bom, então chegou a hora, galera. Vamos começar a fazer o teste. O primeiro tobogã que a gente vai descer vai ser o ali de cima. Daquela parte ali. Vamos ver o que acontece. Bora, Rafa. Rápido, vem. Me dá a mão. Vem, você consegue. Ai, cuidado. Segura bem. Faz força. Felipe, vai. Vai. Se eu... Ai. Meu Deus. É muito sinistro. Dá muito medo. Dá medo de você. Ai, papi. De você cair. Isso aí rolando. E esse aqui? Esse aqui é maior ainda. Eu vou subir. Vai ser o primeiro a descer. Eu posso ser o primeiro a descer nele? Pode ser. Vai, você faz o teste. Olha, Luiz, ele tem uma técnica. Ele sobe pelo lado. Eu não vou fazer isso, não. Tenho medo de cair. Vai, Luiz. Veste aí o saco de dormir. E vem com tudo. Cuidado, Felipe. Gente, ele tá muito engraçado. O que você tá fazendo? Você pegou uma almofada. Vai pro pessoal. Ai, meu Deus. Vai. Um, dois, três e já. Caraca. Que isso, Felipe. É muito rápido. Felipe, você quase quebrou o troço. Agora é sua vez. Eu já tenho medo naturalmente. Ainda mais com essas coisas. Tipo, a gente que criou. Eu fui com mais medo ainda. Eu vou subir por aqui. Vamos ver, gente. Sobe até eu subir pelo ladinho. Felipe, fica aí pra caso eu vá me machucar. Só aqui. Não, tipo assim. Bota ali. Eu não quero a almofada na parede. Eu acho que o espaço tem que ser mais bom também. Vai, cinco. Eu tava com cinco ainda. Gente, é muito ruim. Não é bom, não. É feito assim. Tu, 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 tu. Galera, parece que tu tá caindo da escada. Esse aqui eu não vou ou não? Esse daqui vai ser finito. Ele é muito em pele. É assim, ó. Nossa. Vai, Felipe, você. Calma, eu quero tentar ali de novo. Vai tentar de novo? Um, dois, três. Acho que se você sentar, você já vai se corrigar. Nossa, eu acho que eu cantar peixe não foi uma boa ideia. Meu Deus. Você quase estragou o negócio. Gente, foi tempo. Agora desce esse. Ah, não. Esse daqui não. Nossa, esse tá muito... Esse tá, tipo, pra favor. Mas você primeiro. Eu não, galera. Ele quis ir primeiro, então ele vai primeiro. Ele faz o teste de qualidade. Ver se o negócio tem qualidade. E aí depois eu vou. Ah, eu faço o teste, né? Se eu me machucar, sou eu, né? Um, dois, três e... Ah! Meu Deus! Felipe, você tá bem? Felipe, você se machucou? Brincadeira, gente. Eu tô bem. Eu achei que você fosse de cara na parede. Nessa daqui? É. Agora é a sua vez, né? E como que você vai pegar a câmera? Olha só esse tapete aqui. Ele não ajuda. Ele trava. Vai, tira aí. Ele travou. Bota ele aí pra ir pra baixo pra proteger. Vamos lá, de novo, hein? Ele vai passar muito em cima. Eu vou bater em você. Calma. Vai, deixa eu ir. Cinco. Quatro. Esse é muito pior. Esse aqui o colchão empurra e mete aqui, ó. E não vou dar o fado aqui. Nossa, mas esse é mais legal. Eu gostei mais desse. Esse daqui é mais radical. É, esse é mais legal. Deixa eu tentar mais uma vez. Gente, esse daqui é bem mais radical porque ele é íngreme. Ele, tipo assim, é muito íngreme. É uma decidona. Mas isso tudo desce. Então ele desce com muita velocidade. É mais aventureiro. Ó, a Rafa tá jogando e eu vou só dizer. Eu não tenho força. Bom, galera, já estou aqui preparada pra minha segunda descida. Vamos ver. Um, dois, três e vai. Eu fico imaginando os vizinhos, escutando. Aí fala, um, dois, três e vai. Galera, esse aqui é muito mais legal. Esse aqui é bem mais legal que o outro. Felipe, você tem que ir mais uma vez. Tudo bem, gente. Eu quero ir mais uma vez sim, mas eu não quero ir sozinho. Rafa, chegou a hora. Nós dois juntos vamos ter que descer nesse escorrega. Então tem que pegar mais um. Tem que pegar mais um colchão de dormir. Como é que é o nome disso? É saco de dormir. Saco de dormir. Mas vamos descer logo no três, hein, Rafa? Calma, deixa eu chegar um pouquinho mais pra frente. Eita. Não, não cai pra cima de mim. Eu caio assim. Não, não vai nada. Um, dois, três e já. Meu Deus, você esmagou meu pé, Felipe. Claro, não tô com o outro olho do meu corpo. Bateu a cabeça? Não. Olha só como a gente ficou aqui, a nossa situação tá complexa. E tá calor dentro desse negócio que vocês estão entendendo. Tá mesmo, gente. Gente, o que que é quarentena não faz? Pois é. Esse desafio foi muito doido, mas deu certo, deu muito certo. E eu quero que vocês comentem alguma coisa que vocês estão inventando na casa de vocês pra brincar, pra passar o tempo, pra se divertir. No nosso caso, nós estamos fazendo várias coisas. E uma delas foi esse escorrega gigante, né? Dois andares. É um escorrega e tanto. E foi bem divertido. Exatamente, galera. E dá pra improvisar, dá pra fazer com várias coisas. Nós pegamos aqui esses negócios, essas caixas que nós tínhamos antigas. E montamos esse escorrega super aventureira. Se você tiver alguma coisa assim na casa de vocês também, faça isso. Chame seus pais pra fazer alguma coisa aventureira, meio doida, mas que é divertida pra caramba. Eu tô gostando bastante. E deu certo, fiquei feliz que deu certo. Eu achava que não ia dar certo, mas deu certo e é muito radical. É, galera, deu certo. Então deixa aí o seu like, capricha no like, pra gente fazer mais vídeos divertidos assim. Pra vocês se divertirem com a gente. Deixa muito like e se inscreve no canal, né, Felipe? É isso aí. Tem que se inscrever no canal porque a nossa meta até o final do ano é 15 milhões de inscritos. Nós estamos chegando em 13, mas a nossa meta até o final do ano é 15. Então vocês têm que se inscrever ao máximo pra gente conseguir bater essa meta juntos. Até o final do ano, 15 milhões. Se inscreve. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!